Olá caro amigo do YouTube, estamos de volta com o Papo Folhas, o papo que você adora, o papo interativo aqui, nosso resumo semanal, pode dar a sua opinião pelo iSKFM do Folhas, entra lá, é 5 minutinhos, 3 minutinhos, demora menos do que o miojo, você dá a sua opinião, você fala o que você quiser, a gente comenta esse assunto, muitas pessoas elogiam, falam que gostam dos vídeos, mas pô, estamos vendo lá, 30 exibições hoje, é uma força aí né, compartilha no seu Facebook aí, dá aquela força pra gente, dá aquela moral aí, pra gente poder fazer mais vídeos, quanto maior a audiência, mais eu vou saber que vocês estão gostando, enfim, começando aqui com o papo que eles me mandaram, eles me mandaram a sugestão de tema, que é falar de paqueta, eu fico pensando aqui cara, eu vejo as pessoas da minha idade assim, eu vejo, todo mundo já tá noivando, casando, já tem filhos, já tem família, eu sou o forever aluno do caralho, eu sou um supervivente, alguma coisa de pensar, bom, enfim, vamos lá, que era, bom, principal de tudo, olhe nos olhos da pessoa, isso, já ajuda muito, contato visual é essencial, se não tiver, impossível da pessoa, se conectar a você, enrolar aquela, aquele clima, aquela química, tá ligado, nunca converse sobre assuntos de escola, assuntos de escola quebram qualquer bicicleta, se você entrar ou a outra pessoa, entrar em assunto de escola, dá um jeito de sair fora dele o mais rápido possível, não fique mexendo no celular o tempo todo, é chato, parece que não tem, você não tá demonstrando interesse o suficiente, parece que você não tá nem aí pra pessoa, então, deixe o celular de lado, preste atenção na pessoa, nada de afobação, se você não conseguir, no dia, tenta no outro dia, vai com calma, devagar e sempre, não pode afobar, pode topar quebrando, você vai fazer tudo com calma, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, dê um presente muito caro pra uma pessoa, a não ser que você tenha certeza absoluta que ela quer ser sua namorada, você pode querer ser namorada dela, mas ela pode não querer, você vai perder dinheiro, tempo, se irritar, e ainda não vai conseguir sair da friendzone, fique esperto. Mulheres tem uma mania muito irritante, idiota delas, de se fazer de difícil, olha só, uma mulher muito difícil, é como um jogo de videogame, imagina só, na primeira fase, o jogo é tão difícil, mas tão difícil, que você não consegue passar da primeira fase, ou seja, você nunca mais vai jogar aquele jogo, é extremamente frustrante, é decepcionante pra uma pessoa, não dá abertura, não tem nem condição de você conseguir, ao menos que você seja um noob, não saiba jogar porra nenhuma, mas, geralmente as fases primeiras são mais fáceis, pra depois ficar mais difícil, E você vai chegar no chefão, e aí você zera, e no game over, você casou, teve filhos, e se fudeu, haha, faça um elogio, e seja cortês quando receber um elogio também, não tira a outra pessoa, ela está sendo gentil com você, e não exagerem os elogios também não, vai devagar, e uma dica muito importante também, nunca fique se achando, existe sempre alguém melhor do que você, sempre, e agora vamos dar dicas sobre presentes, o dia dos namorados está chegando aí, você não sabe o que dá pra sua namorada, E você namorada não sabe o que dar pro seu namorado O que você vai fazer? Essa é a melhor dica de todas, cara É o jeito mais Você não sabe, você não tem ideia do que você vai dar pro seu namorado Você fala com ela Amor, já comprei o seu presente dos dias dos namorados Aí você pergunta Adivinha o que é? Ela vai começar a chutar coisas Essas coisas que ela está chutando É as coisas que ela gostaria de ganhar Porque se você perguntar diretamente Ah, o que você quer ganhar de presente dos namorados? Ou de aniversário, qualquer coisa que seja E das mães aí, que estão chegando, por exemplo Se você perguntar, a pessoa não vai falar Mas se você falar que já comprou Pedir pra pessoa adivinhar Ela vai te dar as dicas do que ela quer E se você é mulher? O que eu vou dar pro meu namorado, marido? Simples mulher Compre uma calça de ginástica e veste esse negócio Não tem presente melhor do que isso É a invenção do cego O cara que fez isso tem que ganhar um prêmio Nobel, cara Essa é com certeza a melhor invenção de todos os tempos Só superado somente pelo shortinho de ginástica É isso aí meus amigos Esse foi o Papo Folhas O Papo Interativo aqui Mande a sua pergunta Não se esqueça de inscrever-se no canal Dá um joinha aí se você gostou E é isso aí Nos vemos na semana que vem Até lá E aí 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 E aí